Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War, Warhammer 2 com o enxame aqui do caos. Pessoal, vamos lá então. Os inimigos vão vir basicamente aqui do cantinho do mapa. Então, nós vamos ficar aqui de frente pra eles. Eles vão vir daqui, ó, tá vendo? Nesse cantinho. A gente vai atacar e, possivelmente, vou tentar flanquear aqui com esses caras. Mas, vocês fazem basicamente o que quiserem aí. Vocês dão muito trabalho pra ver. E os arqueiros a gente vai tentar ir pro canto lá pra atirar também, beleza? Esse aqui é o nosso exército com vários heróis. Lembrando que eles ainda não estão equipados, porque... Bom, nem é porque eu esqueci, é porque não ia dar tempo de fazer nesse turno de qualquer jeito. Então, whatever. Vamos lá, pessoal. Todos indo, todos à frente. E... Você é o único que não deveria estar indo assim, beleza? Vai, 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 vai. Três aqui também. E aí. E ali também, né? Aqui tá perfeito. Os carinhas com uma abertura pra levar tiro, perfeito. E vocês pulem ali e não deixem ninguém escapar. Basicamente é isso. Se puder soltar um sol por por aqui, só vai. Tá até lagando aqui o negócio. É! Vai ser medo ruim. Apesar de que ele foi pro lado errado, né? Podia ir pra cima e pra baixo, mas... Tudo bem. Tá, frechinha aqui. Bom, esses caras vão morrer. Então deixa eles estampando lá, tá tudo certo. Fugindo em massa. Lembrando que cada um dos touros tem uma aura diferente. Então eles todos estão no meio da muvuca lá, estacando a aura pra todo mundo. Nossa, é bem grande o Oncans da Aura também, lá longe. Então, basicamente tá todo mundo super buffado, né? E, obviamente, as unidades vão... não tem pra onde correr. Elas imediatamente saem do mapa, né? Já fugiram. Beleza, vem um pouco pra frente. Tem esse bicho aqui. Apesar que não vai durar muito. Tem putaria, é verdade. Quem é você? É um heróizinho isso aqui? Hawaw, é. Tá bom, faz isso aqui, vai. Bate no Hawaw. Basicamente, o bichão dele já desistiu. Parar com o Freelifier. E vamos começar a olhar pra cima, né? O Deca aí tá lá, só vai. E é isso, pessoal. Vocês, idealmente, ficariam no meio, né? Como sempre. Grupo 3. Vai lá pra aquele canto. Grupo 1. Sem vocês 3. Vai lá. 3, acho que não deu tempo, hein? Várias flashs aqui, pro carinha que ficou isolado. Verdade, meu filho. Você podia soltar, mas... É um bichinho aqui. Inclusive, vocês falaram, né? Até que tem uma estratégia bem melhor, né? Podia realmente estar usando aquele buff suicida. Nossa, outro doidão lá. Ah, o buff suicida a gente realmente poderia estar usando no... Nas unidades invocadas, né? O problema é que o cara que invoca unidades não tem o buff suicida. E... Stonks. Certo, tem mais um outro ali em cima. Vamos lá. Ah, o dano é esse aqui, ó. Podia tentar já matar. Tá tudo bem? Tá. Cara, foi uma chacina isso. Magiazinha, não faz nada. Certo, vocês aqui também. Basicamente, já acabou. Sobrou só tu. Então, luta contra os heróis e leva a flechada. Basicamente isso. De resto. Todo mundo pode sair. Tá. Deixa os atiradores ali. Esse cavalinho aqui que... Ele é muito bom, né? Mas é muito trabalho pra mexer. Porque é uma cavalaria arqueira. Ele é o único que ele... Do próprio tipo. No grupo. Nossa, nem preciso. Olha a quantidade de gente ali. Ele é o único do próprio tipo que ele é de renome. Então... Se ele tivesse um grupinho desse, não. Os três, quatro, seria mais fácil de mexer. Mas ele sozinho é bom, velho. Mas dá muito trabalho pra um carinha só. Beleza. Tô nem contestável. Foi mais... Esbagaçador do que eu imaginava, pra falar a verdade. Caraca, velho. As crias não perderam nada. É, o Mugur dá um... Um bonuzinho legal pras crias, hein? Ou... Ou... São... Esses três heróis aqui, estacando o buff e fazendo o negócio quebrado. Diga aí embaixo, pessoal. O que vocês acham que pode ter sido? Obviamente, essa unidade é extremamente forte também. Vocês até que são fortes, né? Mas vocês não tiveram nem oportunidade de lutar. Ficaram no meio da muvuca lá. Acho que morreu todo mundo antes de vocês fazerem qualquer coisa. Então, né? E sim, são calangos. Não tinha muito o que esperar de calangos. Uma coisa que eu queria saber é aquele sol púrpura que a gente usou. É... 23 mil de dano. Provavelmente foi praticamente só aquele cast lá. Muito forte. Certo. Você tá com ferocidade mais ou menos. Tá. Pega um pouco mais aqui. Basicamente, win-win. E aí você fica aqui... Ah, não. Pronto. Achei que não dava. Vitória é contestável de novo. Vai perder... Um... Centigur. A gente faz outro, velho. Só tem um. Não sei nem se eu quero fazer outro. Certo. E... Bom. Creu. Defio concluído. Tribo chifrador. Aí. Pronto. Agora a gente pode fazer, né? O... Um buff muito, muito forte. Com agressor, é claro. Devastou vários povoados. Ok. Seguinte, meu amigo. Vem cá. Seu buff. Dá pra eu lá. Muito, muito forte. Ah, líder. Unidade. Centigur. Centigur. Cauagens. É. Ele é cavalaria e mutação, né? Que a gente vai fazer. Talvez, maybe. Deixa ele aí. E antes que eu esqueça, né? A gente vai ter que equipar esses caras aqui. Inclusive, né? Estão upando ali todos. Provavelmente eles vão upar de um. Esse é um negócio ruim, né? Você vai fazer vários heróis. Vai, clica, 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 clica. Tem que podia ter, tipo, template, layout. Up dessa forma. Aí, automaticamente, ele vai lá e upa do jeito que você quer. Bom. Só o Púrpura top. Imagina top. Beleza. 19 de 20. Eu tava precisando de um slot, de qualquer jeito. Mas, realmente, talvez faça falta aquele carinha. Aí, vem você e vai lá pra cima. Nem vou fazer a unidade extra. Aliás, eu posso fazer a unidade extra, tirando, talvez, os arqueirinhos. Que não é o centro desses caras. Deixa eu ver. Quantos centigores você pode fazer? Um? Ah, da hora. Quer saber? Chega de economizar. Ah, centigores. Tem vários tipos, né? Machado de remédio. Ah, tem sim, ó. Vai fazer um grupo desses caras aí. Bom, tem vários aí. Você pode encher de centigores nessa bodega. E vamos tirar, então, pelo menos uns três. E eu acho que é isso. Primeira coisa. Seu bônus, ele dá pra centigores de arremesso ou não? Usar centigores, centigores de arma grande, carruagem e carruagem de lâmina, gauri. Não. Não dá pra usar de arremesso. Interessante, interessante. Então, realmente, teria que tirar essa unidade e mandar pra outro exército, talvez. Aí, dos centigores, tem esse aqui e esse aqui. Esse aqui com escudo e esse perfurante. Perfurante, basicamente, mais forte. Esse aqui aguenta tiro. Cara, vai... Perfurante mesmo. Ah, é verdade, né? Você dá... É, verdade. A gente pegou vários centigores e liberou dois. Então, tipo, duas vezes mais efetivo. Muito bom. Vamos fazer, então, um padronizado aqui. Tudo assim. E eu poderia... Peraí, peraí, peraí. Quem que tava com a skill... Acho que era o cara do lixinho, não era? Lá embaixo. Tá com a skill de atirador. Que eu acho que deve dar bônus pra esses caras. Ah, munição para saqueadores. Um gorsente e gordo de machado de remerso. Sim. Ele mesmo. Mas é o seguinte. Eu não vou descer até lá pra conversar com eles, pra trocar. Eu vou deletar essa unidade que ela sempre vem nível máximo. Certo? E aí, alguma hora aí, a gente faz um recrutamento diretamente lá embaixo. Tá tudo certo. Certo? Então, taca mais um centigoro aqui. Padrão. Beleza. Tem mais um slot. Que eu podia tirar de algum bicho que não tá fazendo parte do grupinho. Mantigo pra você ganhar bônus também? Acho que ganha, né? Pra monstrão. Cria do caos, gigante, réptil alado e gorgon. Não, mantígora é um dos bichos que você não ganha. O que a mantígora vem? Cães, arpias, minotauros. Tem um negócio só pra minotauro, né? Não, sério. Não tem nenhum aqui pra mantígora? Ó, se tem eu não achei, viu? Interessante. Bom, deixa ela aí, então. Apesar... Ó, laminagor. Tchau. Vamos padronizar esse negócio aqui. Pronto. Monte Centigor. Slot pra um herói. Vários heróis. Várias crias. Vários buffs. E, como eu ia falando, né? Vai colocar aqui nos heróis. Então, deixa eu ver. Linha de visão de campanha. Por que não? Isso aqui é meio que whatever, né? Ataque de veneno. Por que não? E... Corrupção do caos. Por que não? Mas o importante é fazer isso aqui. Cadê? Habilidade. Frenesi do sangue. Basicamente vai bater pra cacete. Tem também dano perfurante de arma. E força de ar. Essa aqui que eu acho que eu peguei, né? Mas eu tinha deixado uma vazia pra pegar alguma coisa aleatória com alguém. Deixa eu ver. Corpo a corpo. 10. Dano. É, esse é puro dano. Esse é mais pra acertar. Força. Dano perfurante um pouco mais fraco. Força. É, realmente tá. Essa aqui é bem usávelzinha. Eu gosto bastante de ataque. Ah, bravata embriagada. Regenera a vida. Essa aqui que a gente tinha feito. E aqui eu acho que eu não tinha colocado nada. Então, coloca qualquer coisa aí. Ah, coroa de comando. Por que? Não, né? Certo. Tudo vai levar um turno pra colocar. Então, não adiantava mesmo ter colocado antes, tá vendo? E a gente vai fazer a mesma coisa no restante. Basicamente é isso. Então, os bichões aí vão ficar muito mais fortes agora. Certo? E você que tava indo lá pra dar um apoio. Realmente não foi necessário, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42. Esse aqui é o meu. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Basicamente é isso, pessoal. Então, destruição por ritual de destruição. Eclipse solar é aqui mesmo. Lua negra é muito importante para os homens feras. Além de ser uma ótima chance de... Tá. Perfeito. Vamos lá. Um dá 42. Ganhei o 55. Perfeito. Eu acho que a gente bateu, hein, pessoal? Aí. Pera aí. Onde mais tem os negócios? A gente tá na lua negra ainda, né? Tá. Aqui dá pra fazer o ritual. Não tem mais nada pra destruir. Deixa eu só confirmar que não tem mais nada. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pronto. Eita, preula! A arte das escuras de escura sempre perto. Taurox leva seu inimigo brancado para o marco, querendo a rampagem eterno prometida para ele. Preciso para matar todos os que puderam estar em seu caminho. Sua Supremacia está agora assustada. Não há dúvida de que a sua guerra poderosa seja perfeita por todas as races do mundo. Uma batalha final espera. Com o olhar dos deuses escuro em você, veja a vitória e procura sua dominância. Não há dúvida de que a sua guerra pode entrar no negócio ali embaixo. Vamos só tentar deixar ele cheio. Eu acho que o exército dele está top demais para matar qualquer coisa. Se eu fosse tirar alguma coisa, eu provavelmente tiraria os bichões grandões aqui e tacaria só minotauro. Tem mais minotauro para fazer? Vamos ver. Local não. Tem. Tem um, dois. Tem dois. Esses aqui não tem nada a ver com ele. Cidades boas, mas não tem nada a ver com o nosso bônus. Tem esse aqui também. Nossa, tem um monte. Firmeza, cara. Esse bicho aqui sempre faz uma boa performance. Então a gente vai deixar eles aí. Mas esses aqui tem que vazar. Espera aí. Baixa aqui. Vamos lá. Você também. Muito legal, muito bonito, mas você não tem nada a ver com a gente. E é isso. Vamos lá. Full minotauros. Pegar os da arma grandona que dá mais dano, mas... Sinceramente, o de escudo acho que é o melhor mesmo. Ok. Então, minotauro para caroio. Poderia também colocar a verdade, né? Um minotauro daqueles heróis. Você manja aí. E a gente está, acho que é com aquele bônus ainda. E eu posso fazer... Deixa eu ver. Fúria de corne, constante, sim mesmo. Muito bom. Certo? Frenesi. E ele dá um bônus legal para o grupo. Então a gente pode tirar um. Cancela um desses aqui de arma grande. Deixa de escudo mesmo. Espera aí, filho. E... Tá. O outro carinha que veio buscar o Taurox aparentemente não vai fazer parte. Tá. Eu quero mais resistência, ataques a distância e armadura. Eu quero mais ataque corpo a corpo. Provavelmente eu vou pegar... Armadura e resistência e ataques a distância, né? Que é o que me dá mais medo. Os minotauros, né? O bicho grande. E aí o resto já sabe. 1, 2, 3... Ahn... Tá. Um pouco disso. Um pouco disso. E gasta tudo ali. Beleza? Os minotauros estão prontos. Outra coisa. A gente vai comprar, né? Com o nosso favor aí. Mais umas tranqueiras pra... Pro nosso... Grupinho aqui. Então vamos lá. Ahn... Eu quero um desse. Eu quero um desse. E eu quero... Machado. Tem aquele item mágico. Reserva de poder. Vem de magia mais 20. Eu acho que isso aqui é interessante a gente ter. Muita gente. Domínio selvagem. Invoca um Saigor. Olha só. Vem da magia em cima. Mano, taca aí. Eu acho que ele deve se tacar, né? Com todo mundo. E manto da irrealidade. Realidade distorcida. Ele tira... Velocidade. E ataca corpo a corpo em volta de quem tá... Em volta dele. Se para melhor do que esse aqui, viu? Pra... Bom, esse aqui é pra um herói que você quer que bata pra caramba. Mas eu já tenho um herói que bate pra caramba. Esse aqui eu acho que é interessante então pra você usar num... É no herói que você quer dar debuff. Pro resto do exército lutar melhor. Bandeiras. Resistência física. Força de armas. Isso aqui é... Mais ou menos. E... É isso. Bandeira aqui. Causa medo. Pavor. Por que não? Tô pegando tudo aí. A gente vai acabar daqui a pouco. Tá bom, filho. Percebi. Fiz as compras. Ok. Deixa eu só ver aqui o Taurox. Caramba. Tá difícil de clicar aqui, hein? Tá. Ele vai conseguir encher a vida inteira. Beleza. Dá pra fazer esses negócios aqui também da horda dele. Que eu não sei se ele vai conseguir levar. Mas... Todo caso tá aí. Aí tu... A gente tem que colocar nesse turno, senão no próximo não vai ter, né? Armaduras. Então eu quero da realidade distorcida. Eu quero... Cadê a porcaria da arma? Vivo. Não comprei. Pele de... Ah! Armadura. Por que eu comprado um desse? Acho que eu tinha que comprar um desse. É, ó. Eu, hein? Bom, whatever. O importante não é dar dano com ele. Ah... Quero uma bravata. Mais regeneração. Por que não? Então... E... Cristal. Vento. Eu acho que aquele que eu comprei é só pra mago, hein? Infelizmente. Bom, esse aqui tira a venda da magia dos inimigos. Também é bom. Ah... Bandeiras. Taca bandeira pra caceta. Olha só. É verdade. A gente pode pegar um monte de bandeira e enfiar nos outros heróizinhos. E aí enfia no grupo e GG. Meu véio do céu. Ó. Só pra finalizar. Vamos ver se você tá full equipado. Bandeira, bandeira. Esfolador. Chance de item. Você não vai precisar de pegar item nenhum. Standard. Pele de lesma. Constante em si mesmo. Dá veneno. E... Menos 15% de dano pro... Peraí. Ah, tá. A gente... Ah, eu já tinha isso. Tá. Bom. Próxima. Armadura por unidade designada. Mais capacidade de unidades. Crescimento de ordem. Acho que não tem nada de bom. Prenesi. Tá. Bota essas bandeirinhas aí. Esse aqui é alcance. Também não faz diferença agora. Esse é corrupção. Não faz diferença nenhuma. E esse é curso de construção também. Diferença nenhuma, né? Então... Taca mais um. Armadura por unidade. Eu acho que estamos prontos, hein, pessoal? Pele de gorgo mutante. Estamos usando. Espada de Kenny, obviamente, né? Com seus poderes absurdos. Resistência global. Muito bom. Tem aquele, né... O itemzinho melhorzinho que a gente podia usar. Mas eu acho que ele já tem a geração. Já tem tudo. E... Pingente. Reduziu o ataque dos caras. Resistência de fogo e tal. Eu acho que a resistência geral aqui... É mais útil mesmo. É constante volta de cima. Menos armadura e vida. Ou... É, vai esse aqui mesmo. Ele entrar na boca assim. Tá bom, pessoal. É nóis. A gente vai pegar aqui, ó... Um escarinha para fazer uma zoeira até dar. Mas basicamente é isso. Já terminou aqui, ó. Vai descendo lá. Também já fez suas zoeiras. Tem necessidade de ele ir pra lá, velho. Fica com esses caras aqui. Eles estão tomando até atrito. Eu vou contestar pela zoeira Se quiser, né Agora a gente não precisa mais De destruição, eu acho que a gente pode só fazer isso aqui logo Pra alocar As regiões, eles não vão poder reconstruir De jeito nenhum, né Seria até mais útil fazer isso agora Eu acho que é isso, Kazrak Ei Kazrak, você quase Conseguiu sua chance de brilhar, mas Demorou muito Certo Vamos descer, vamos descendo pra lá Por que não? Bora Tenho paz O maluco das coisas aleatórias Qual que é a coisa mais aleatória que ele pode pegar Isso aqui O C-Wared, acabou de fazer a pilhagem ali Parabéns Um Grow, provavelmente é o mago dele Construções Ninguém liga Vamos E o outro tá esperando, né O líder dele até agora Falar É hoje que eu vou juntar o Exército de novo Aí fica Cri, cri, cri Era isso Emboscada falhou Vitória incontestável Também Fica nem chance, né Bom Come aí os calangos Porque a graça só veio Porque ela não devia estar vendo minhas unidades Olá Facção destruídas Tá, a gente destruiu então a facção O oponente finalmente Os inimigos mortos em batalha A gente pode colocar então Este cara aqui dentro Beleza E pronto, pessoal Estamos prontos Peraí Deixa eu clicar no maldito Pronto Exército tá full Vida tá full Os heróis estão aqui Deixa a armadura ali Transportagem Eu acho que tem que tá Assim e isso Vamos lá O coração negro E vambora, pessoal Ué É eu contra o meu carinha aqui O Morgur Morgur É esse negócio Vitória pírica Baixas moderadas Vamos lá então Veneno Ah, verdade Né Esse aqui eu podia colocar em vários Achei que era uma bandeira Bandeira do ultra De dar uma frenesi pra alguém aí Pode ser esse cara doidão Dano perfurante de arma Quem tá precisando de dano perfurante? Provavelmente os caras de escudo Talvez tenham um pouquinho menos de dano Então vai lá Ah, mais uma frenesi Taca no bichão Esse aqui também Armadura mais 10 Para os caras sem De novo Oh, só pode um Para os caras sem armadura lá Sem escudo E bônus de vestida Vestida Tá bom Vai nos bichão de novo É isso Tudo certo? Vambora Taca no bichão de novo 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 O que é isso, Dina? Muito bom! O que é isso, Dina? O que é isso, Dina? O que é isso? O que é isso? A Taurox precisa sobreviver. Isso não vai ser um problema. E os Laminagors lá vazando o Laminagorice. Certo. Poderia até mandar esse cara junto, mas eu não confio que ele vai sobreviver. Vamos então levar vocês, né? E mais ou menos perto. É isso. Ah, tá vindo tudo? Centigors. Tá bom, pulando Centigors. Por que não? Cavalaria versus monstros. A vida já tá dizendo tudo. O outro até brecou ali de tanto bicho que tinha na frente. Bom, ok. Se quiser ficar aqui, fiquem. Ah, só tem bicho gigante aqui também? Caraca, só tem bicho gigante. Aí sim, hein? Representando, meu girl. Certo. Já botou a nossa cavalaria pra correr tudo. Eu vou... Esses aqui já correram de vez, né? Eles não voltam mais. Caraca, velho. O choque de moral foi muito forte pra eles terem que correr de vez, assim. Muito, muito forte mesmo. Certo. Tá lutando contra a arpia, sério. Pega um foguinho nelas, vai. Pronto. Fugiu de vez também. Cara, acho que tem alguma mecânica esquisita aqui de fuga. Tô achando que esse aqui não vai ser o único exército que a gente vai ter que lutar contra. Vamos lá. Olha que da hora. Ha, ha, ha. Olha que da hora. Esse é o verdadeiro exército do Minotauro, pessoal. Olha isso. Sim, nós temos uma certa confiança com uma espada de Kane e um trilhão de Minotauros pra nem olhar o que tá acontecendo na batalha, né? Mas estamos indo. Certo? Vamos lá, todo mundo. Ahn... Dá pra usar aqueles debuffzinhos. Deixa eu ver. Armas. Ahn... Dano. Saigor. Esse aqui, né? Que tira um pouco a capacidade do inimigo. É bom na mumbuca, assim. E aí, basicamente, a mumbuca deles vai ficar um lixo. Certo? Não adianta usar a espada de Kane porque... Só se fosse contra esses bichinhos aqui. Porque contra coisa grande não é muito bom, não. Vai lá. Taca tudo, velho. Toda a liderança, todo o poder... Só vai. Certo? Aqui também. Se puder bater nesse cara. Lembrando que criados do caos, elas não desistem. Ahn... Certo? Tão, até o último. Os caras aqui estão dando cycle charge. Palmeiras também. E é isso. Os gigantes não vão aguentar. Já elves. Tem que estar brigando com... É. Tiger não é feito pra combate corpo a corpo. Caraca, velho Um trilhão de minotauros Oh, caiu Morreu? Morreu aqui lá, cuidado Bom, se não morreu, agora foi psoteado até a morte Tá De renome aqui Tigerzinho aqui também Vambora Algo morreu Tá por aí? Tá aqui, ó Certo, vamos botar os heróis pra baterem nele Pode ser? Não funciona Tira o cara da frente, atrapalhando Quase morto Quase morto, mais uma pancada Levou uma machada ali do lado Boa Hora de Mogul está se dispersando Ele perdeu o desafio de forma vergonhosa Agora os reforços dele se juntam a nós Certeza que agora vai alguém vir tentar impedir Importância Certeza que Milder O que é que nós destruímos, Sassab? O que é que nós destruímos? Vamos aguentar mais. É esse o objetivo, basicamente. Vamos lá, então. Junta tudo. Dane-se. Vamos fazer um montinho neles. Deixa os aliados ali brigando. Vai lá, meus amigos. Eu confio em vocês. E agora a gente vai fazer, então, um ataque total lá em cima, lá no meião do coração deles mesmo. Eles não trouxeram nada que atira, não, né? Ah, esses aqui são os prisioneiros. Certo, os homens lagarto, eles estão vindo lá de cima. Bom, eles tecnicamente estão querendo vim impedir. Será que se a gente vai matar todos os prisioneiros? GG? Então foram flagelantes, será? Aqueles que... É, são tipo flagelantes, não perdem moral. Certo, certo. Só vai. Falta ali uma magia no meio também pra facilitar. ... ... ... ... ... ... Vamos lá, para o fundão mesmo. É, não é a batalha mais justa do mundo. Literalmente, massacre. Olha isso. Enquanto isso, os outros estão lá brigando lá na frente. Quanto falta? Já foi metade, né? Milão. Beleza. Aí lá em cima tem... Rebanhos... Prisioneiros. Tá, eles também estão matando os prisioneiros. Certo. Deixa aí. Vamos lá na frente. Lá o bicho pega. Lá o bicho pega. E aqui a gente deixa aí que não tem dificuldade nenhuma de eliminar esses negócios aí, então boa sorte para eles. Vambora. Inclusive ficaram alguns lá atrás. Chega aí. Ahn... Tá. Piqueiros do sabre doido. É... É, não é possível que vocês estão morrendo, gente, para prisioneiros. Ah... Infantarias, pessoal. É por isso que Minotauro é uma raça superior. Ahn... 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 Vocês estão lutando. Tem alguma coisa aqui ainda? Não, não. Já fugiu? Já fugiu? Ahn... 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 Tá, apareceram mais esses caras. Vem aí. Tem aqueles caras ali. Tá vendo? Eles realmente estavam ali em cima. Sauro. Bate no Sauro aqui. Uou! Meu maguinho tinha se matado aqui. Ele foi lá pra frente com tudo pra apanhar do Sauro. Conks. Sai daí, meu amigo. Sério, sai daí. Cara, cadê ele? No meio, né? Pelo menos acho que tá safe. Deixa essa galera aí. Se puder... Tá fazendo fugir já. Legal eles atirando lá de trás, né, do Sauro. Vai, vai, vai. Bate aí. Vamos eliminar a ameaça maior. Tem um exército ali chegando. Que vocês já fizeram o que tinha que fazer. Bora, meu vulcão. O vulcão is the way. Todo mundo junto pra tomar gônus de aura. E dane-se. Tática, 100%. Tá, vamos lá pra cima. O Saigor, na real, tem esse grandão aqui também. O Saigor, na real, ele não... Não vai ter um bom ângulo nesses dois aqui. Poderiam ficar ali atrás, ó. Bota, sei lá, contra o... Contra o zero. Só pra sair da frente. Certo? Tem aqui da magia. Você deveria, talvez, mudar batendo esse bichão grande. E vou pra cima. Ó o herói deles ali. Taroco, você tem algum alvo bom pra você? Pelo menos, né, no meio da buvuca ali. Pra onde for, pra cima, pra baixo, tá valendo. Medo é de pegar nos amigos, tipo, agora. Certo. Fora ali. Sei que estão fugindo de ar, mas... Agora pode mais forte. Run harder. Pai do templo, bicho forte. Você... É aquele cara chato, né? Que fica caetando. Tá. Dá pra tentar pegar, mas vocês não vão pegar. É, você talvez consiga. Tem aquela magia. O slowzinho, né? Que a gente pode tentar usar. Pega aqui, ó. Algumas unidades. Facilita a catância. E é isso. Vamos lá, vai. Faz o seguinte. Pega toda a área ali, ó. Pra não ter pra onde correr. Aqui. E tá certo. Se vocês estão dando um pau, tá certo mesmo. E aqui, ó. Eles estão tentando fugir mesmo, né? Como era esperado. Mas estão batendo na parede. Porque não tem mais pra onde ir. Pegou! Pegou, pegou, pegou. Não tem mais pra onde correr. Não tem mais pra onde correr. Não tem mais pra onde correr. Beleza. Pode até voltar pra fazer zoeira, mas... Mas que a gente acabou. E o cara morreu, né? O oxiótomo nem via onde. Pronto, pessoal. Vencemos a campanha do Taurox. Não foi a mais difícil do mundo. Mas certamente foi uma das mais divertidas que eu já joguei. Então, pessoal. Vamos ver aqui. Finalizar. Tchau, tchau, tchau. Bom, pessoal. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Nossa grande campanha aqui com os Homens Fera, depois o Remake, né? Que foram aí de uma das facções mais fracas do jogo, né? Mais tosqueiras. Pra se tornarem uma das mais fortes e com mecânicas super interessantes, né? Antes era uma horda genérica tosqueira que não fazia dinheiro direito. E agora virou um negócio, né? Bruto, monstruoso. Que realmente consegue destruir o mundo. E manter ele destruído, né? Principalmente isso. Porque senão você ia lá pilhando as coisas. Os caras iam atrás colonizando. Você nunca destruia nada, de verdade. Então, com ótimas mecânicas. Ótimo trabalho da empresa também. E, pessoal. Digam aí embaixo o que vocês acharam. E vamos nos aguardar aí para a próxima série, né? Talvez, provavelmente, vai ser agora no Warhammer 3, né? Que dá pra sair. Quem sabe? Mas, galera. Valeu, a presença de todos. E até mais. Ah, e não se esqueçam de dar uma olhada aí no Total War Troy. Que agora também tem unidades mitológicas, assim como o Warhammer. E também tem um modo totalmente histórico de verdade. Que tira muitos dos elementos que eles tinham antes também, né? Que não eram exatamente históricos. Então, tá bem legal também. O jogo tá ficando bem interessante. Só tem que ver se o balanço tá da hora também. Mas, vou ficando por aqui, então. Valeu e falou! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!